Aqui, ó. Esse aqui foi a primeira kill da ilha. Esse aqui foi a primeira kill da ilha, tá ligado, malandragem? Deixa eu tirar a cama, mano. Deixa eu tirar a cama, pessoal. Como? Mano, o cara tancou aqui pra caralho, aqui pra mim, ó. Olha lá, ó. Tomou logo um capa, toma. Aí, tancou, né, malandro? Esse aqui. Aí, teve essa kill. Quantas kill, uma, tem três, mano. Esse cara aqui era pra ter morrido, mano. Esse cara aqui era pra ter morrido, mano. Olha o crânio do cara, malandro. Olha lá. Toma. Ó. Leque. O cara nem rolou nem nada, mano. O cara só tancou. E aí, o outro foi. Beleza. Aí, teve essa segunda kill aqui, ó. Aqui, eu troquei, tipo assim, O STX morreu, mas eu matei o cara, mano. O cara rolou, eu pensei que tinha morrido, ó. Aí, eu matei também. Tá ligado? Foi também. E teve a última kill, mano. Teve a terceira kill aqui, ó. O cara tava na moita, deu pra ver o corpo dele, mano. Olha lá. O cara tava totalmente fora da moita. Aí, foi essa aqui, o GG. O cara te acusaram de sete aqui, mano. Pelo amor de Deus, mano. No dia que como? Pelo amor de Deus, malandragem. Nem falo nada. Olha o corpo do cara, mano. A mina que tava na... Mano. A mina que tava lá na... Lá em cima. Qual era o nome da mina, mano? Depois, eu vi até o voz do PH pra ver se era só pra mim que ela tava fora da moita. Mano, a mina tava deitada no meio do aberto, mano. Aí, eu vi a live do PH. O PH, ele usa o gráfico muito alto, chat. E aí, a moita pro PH, ela é, tipo assim, grandona. Pra mim, a moita não é tão grande como a dele é, tá ligado, mano? E aí, pra ele, a mina tava dentro da moita. Pra mim, a mina tava deitada no meio do aberto, mano. Pra todo mundo da França, né? No caso, que eu perguntei, mano. Pá. Aí, os caras falam, não. Tava aqui mesmo. Porque vai que eu mato a pessoa. Ele tava com a qualidade da gama no ultra. Por isso, tio Berg. Sim. Pra, tipo assim, pro PH, ela tava dentro da moita. Pra mim, ela tava, tipo, no meio do aberto. Não tinha nem moita. Que é uma moitazinha do lado, tá ligado? Só. O jogo do PH parece um bambuzal cheio de árvore.